Cadê a bola? Cadê? Pega? Pega embaixo do carro Tá aqui ó, isso, muito bem Você quer que o papai jogue pra você? Ó, muito bem Uh oh, cadê a bola? Cuidado, cuidado com o vidro Tá pronto? Ó, lá vai Um, dois, três e... Uh oh, é teu papai Cadê a bola? Cadê a bola? Uh oh, uh oh, não, não pode mexer no gás Ai, ai, teu cucurugo eu vou te pegar Eu vou te pegar teu cucurugo Ó, ó Eu vou pegar esse guducho Ai, ai, ai Ó, ó Lá vai, lá vai Um, dois, três e... Ah, muito bem Que isso? Que doideira é essa? É a bola Opa Chega mais pra trás Mais pra trás Mais pra trás Tá bom? Tá bom Aí tá bom Um, dois...